Na casa de Mane Pedro Foi numa festa de São João Cantei moda de viola Cateretela do meu sertão Doada para a Guaiana De mexer no coração Eu fiz a velha chorar E as moças senti paixão No terminar essa festa Eu vim simbora e deixei alguém Saí tocando viola Pra estrada fora como ninguém Quando eu cheguei na estação Que eu ia pegar o trem Ouvi uma voz me chamando Que queria vir também Menina tenha paciência A morte pra casa e vai com seu pai Eu sigo pra muito longe Eu pego o trem Vou pro Paraguai Não levo você comigo Porque isso não se faz Adeus, morena, Deus Adeus para nunca mais Adeus, morena, Deus Adeus, adeus Para nunca mais Ouvi uma vez Que isso não se faz Que isso não se faz Que isso não se faz Que isso não se faz